Ora, salve, salve aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estamos trazendo aí uma guerra top, top demais do IETZ Sports contra o Erevos Galera, espero que gostem, não se esqueça de deixar o seu like E vamos deixar de conversa e vamos já bolar para os ataques Até já galera Ora galera, estamos de volta e estamos aí já com o ataque do Caverudo Caverudo aí que vai dar show de bola galera Olha bem só para este ataque, ele é demais Soltando ali o blimp nas 12 horas com dois Yeres Valkyrie aí Eu consegui levar inferno, consegui levar o dissimilador e ainda toque de mago Olha só este ataque cara, só essa entrada Parece que não é muito dano, mas ele tirou a coisa mais importante daí Então agora começa aí com a sua Queen Walk E olha bem, tem bruxo no castelo, tem lava, tem arqueira Eu não tinha o meu iPad disponível, porque o meu adaptador que eu uso do Elgato Não estava funcionando, então eu tive que comprar novos, só chegaram ontem E infelizmente já não estava no IETZ para poder gravar Então peço desde já desculpa por isso, mas estamos juntos Olha bem galera, ele vem ali com os YETZ, já vai usar a habilidade do Guardião Então já não vou você ver e todo o IETZ aí vai para o meio Olha bem, bastante IETZ aí na volta das 5 com o Rei E está show demais Tem uma fúria, tem dois gelos ainda para usar Tem as curadeiras aí nos IETZ que é show de bola mesmo E olha bem a destruição do IETZ Galera, o IETZ está forte demais Mas também muita gente diz assim É RIC, o IETZ está forte, é fácil da PT Claro, não é fácil da PT nada É fácil da PT para eles Como o Caveirudo, o Mainau, o Bernal E toda essa gente aí que é pro Que eles jogam para caramba Então aí para eles é fácil Mesmo para eles às vezes não é tão fácil Eles mesmo podem dizer, cara Porque às vezes o ataque você pensa que a tropa vai para a direita e vai para a esquerda Então aí já era É que você não pode chegar lá e puxar por a orelha da tropa E trazer a tropa pra trás A tropa vai e já era, não tem hipótese Então olha bem aí os Yetis Ainda tem curadeiros nele, usou a habilidade da Campeão Real, conseguiu eliminar Quase todas as defesas aí, tem mais três E soltou aí o balão e os magos Pra tomar conta das defesas que faltam Aí a Campeão Real Tira já o morteiro O balão acaba de tirar a Tesla e olha só Show de bola Tem somente aí limpeza, vamos acelerar aqui pra duas vezes rápido Olha bem aí E show demais Grande ataque aí caberudo Vamos já para o próximo ataque galera Galera, aqui estamos de nós Para o próximo ataque, aqui o número 11 Nozes, nozes, eu gostei de nozes cara Eu gostei de nozes mesmo Do Yetis e cara, eu já vim aí com a Queenwalker aí nas Cinco horas, ele usou aí um gigante Pra tirar a tropa do Castelo, o Castelo estava Um ice column com lava E olha bem, eu já lançaria Um maguinho para afunilar Um balãozinho aí, e olha só Vamos, coisa que é cara Um gol de gelo com lava É chato pra caramba Porque faz perder bastante tempo Eu soltou aí um servo também Pra ajudar na limpeza dos lava-paps E show de bola Então, olha bem aí galera Este ataque é ataque tudo louco Soltou também a Campeão Real Para dar aí uma afunilada Para ajudar na defesa também Olha bem E olha só Ele vem com 27 mineiros Galera, e não traz corredor Então, olha bem aí A Campeão Real já conseguiu eliminar ali Algumas defesas O que vai ajudar aí Que a rainha vai continuar A sua caminhada No afunilamento Desculpa E show demais A rainha tira já aí O guardião vai já para o disseminador Mais um balãozinho teste aí E show de bola Então, agora a rainha tem que lutar aí E tentar já o CV Galera, está aí no CV já Ou não? Sim, sim, está no CV E agora é só eliminar o CV E eu acho que Mais ele elimina o CV Eu acho que ele vai começar a soltar o mineiro Por causa do tempo Cara, não sei por que lado ele vai soltar o mineiro Para dizer certeza Não faço a mínima ideia Porque eu entrei e gravei E nem vi o ataque Então, estou vendo agora a própria vez Ok, está lançando os mineiros aqui Na volta das sete Olha bem Na volta das sete E o rei nas oito Nas oito ou nas nove? Aí E olha bem Já lançou aí o guardião A rainha ainda continua A sua caminhada O que vai acontecer É que a rainha vai ter que partir muro Para entrar para dentro Então, soltou aí a cabana já Nas onze horas Show demais Também para conseguir Finalizar muito melhor Já mais uma flui aí A habilidade do guardião Show de bola Muito, mas muito mineiro Vivo ainda, cara Olha tanto mineiro aí No minholo da vila Já tirando mais aquele Disseminador Tirando também a torre de mago Ativou aí o tornado O que atrapalha Se for outra tropa Mas o mineiro não atrapalha não O mineiro vai demais Até que aí já era Já era demais Então, olha bem Show demais Agora saiu o corredor Da cabana Para ajudar aí Na limpeza das defesas Olha só Só já falta mesmo Uma, duas, três defesas Eu acho que o corredor Já nem vai chegar a tempo De tirar nenhuma defesa Cara Sim, sim Chegou a tempo Tirar a Tog de arqueira E as duas teslas Mas este ataque É muito forte, cara E muito bem executado Vamos já para o próximo, galera Ora, aqui estamos nós Com o próximo ataque E é do Bernal Bernardo Bernardo Bernardo, você é um mito, cara Você é mito, mito, mito Mas muito mito Então, olha aí O ataque do Bernardo, cara Eu venho aí com o Queen Walk Com 31 hog Galera 31 hog Ele Este Este cara É Mesmo, mesmo Demais, cara Eu já vi ele Atacar Tive a oportunidade De ver aí Ataques dele Na lendária, cara Que ele é show demais Enquanto estive aí no Ientz Foi show mesmo Estar aí Desde já Um agradecimento aí Marinal Bernardo E Todo mundo Caveirudo Todo mundo que estava aí Já um abraço mesmo E Estamos juntos, cara Obrigado pela oportunidade E olha aí Sai dois golems de gelo Bruxa e arqueira, cara Então ele já deixou aí O veneno E bora aí Estão vendo que ele não está usando Muita fúria, cara Ele é muito Uma pessoa que sabe calcular Muito, mas muito bem O dano que é recebido Pela tropa Que a rainha está levando Para não usar Fúria Quando não deve Se fosse eu Já estava uma fúria Em cima da Queen Mas ele não usou Olha bem o tempo, galera Que ele aguenta Sem por uma cura Sem por uma fúria Desculpa Ainda a sua rainha Porque se ele usasse uma cura Já ia estar aí Muito mais atrasado Então agora já soltou aqui A cabana Nas 11 E continua O Queen Walk Nas 3 Soltou já os rogs aí Porque já está tudo afunilado Olha bem Afunilamento Congelou a Disseminador A X-Vesta E também A Inferno E olha bem Aí o dano dos rogs, cara É show demais Mais uma cura aí Muito bem usada Usou a habilidade do Guardião aí Mais uma cura aí Na próxima Departamento Onde estava bastante defesa Bastante X-Vesta Torre de Mago E aí Aí saem mais 7 corredores Ou 8 corredores aí Da cabana E olha só, cara Este Base Está destruída A rainha ainda está aí No seu Queen Walk Ainda está viva Ainda tem a habilidade da Heroína que usou agora Tem uma cura a mais Tem dois balão, cara Este ataque foi Humilhador Galera Deixa o seu like Não se esquece Vamos já saltar Para o próximo vídeo Ok, galera E agora Por fim O ataque aqui Do Lupe Do INTZ Cara Este é o último ataque Deste vídeo Espero mais uma vez Galera Que vocês gostem Do vídeo Que deixem o seu like Deixem comentários Deixem, claro Sugestões Se o que vocês Querem ver no futuro Querem ver mais sugestões Querem ver mais Ataques do INTZ Querem ver mais Farming Querem mais Mais push O que vocês quiserem Galera Eu vou tentar trazer Para vocês Se querem ver mais Do INTZ É só vocês falarem Eu falo com o Mainel E aí está Show de bola Então galera Não se esquece Mais uma vez Deixa aí Comentário Sugestão Porque vai ajudar Bastante Aí está o Lupe Com um grande Queen Minu walk E aí Cogelando A inferno Modo único 3 gols de gelo No castelo E olha bem Já vai com 15% Um grande Um grande Afinamento E atrás 27 corredor Já soltou Alguns corredores Com o guardião E a campeão E a campeão E a campeão E olha bem Show de bola Esse ataque Aqui galera Faz uma pessoa Pensar que Isso aqui é tudo fácil Mas não é fácil Não Eles treinam Para caramba Eles treinam Muito Mas muito E eles levam Muita paixão Naquilo que eles fazem Por isso Já deixo Já um grande Abraço Para todos eles Do INDZ Olha bem Essa habilidade Aqui Do guardião E esta fúria Aí Com a campeão Real Conseguindo levar O CV Olha bem Tem aí Muita Porque a campeão Real Ataca Aérea Também Então Primeiro Limpa os clés Depois Concentrou No CV Mas olha aí Os hogs Dançando A campeão Real Consegue levar O CV Consegue limpar O canhão É Tesla E olha bem Cara Este ataque É show Demais Ele ainda Não usou A habilidade Acabou de usar A habilidade Da campeão Real Agora Já não há mais Defesa É só mesmo Limpar Olha bem Ele fez o suegue Aí do reventamuro Só para Brincar mesmo Porque não Precisava deles Então Foi só mesmo Para Passar o tempo Então galera Mais uma vez Quero pedir Sua opinião Se gostam Por favor Deixem comentários Deixem o like Se gostarem Claro E se inscrevam No canal Até a próxima Galera Fui